E aí, Roger, ó, tem que pegar um desses, um zanzão, olha aqui. Tem uns dois metros de peixe. A carne do diamante, deixa eu pegar, né? Olha, olha aqui. Tá ótimo, né? Olha, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha, olha aqui, olha aqui. É um segredo aí. Sim, mano. Não dá pra pegar ela de dê. Que bom. Música O que é isso? Ó filhos, ó, o nosso pavocinho aqui vim trazer vocês aqui, ó, eles tem uns cavais marinhos, ó, entendeu? Cadê o copininho, viu? Ó o pedô-ramo, todo ali. E aí, gente. Ó screen be… ai, né, negri? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?